Olá, ouvintes da Mundial, que prazer estar aqui com vocês. Toda vez que eu chego aqui, eu venho pelo caminho pensando de que forma eu vou conduzir o programa de hoje. Peço aos orixás, peço alguma ideia que me dê inspiração para chegar aqui, para conversar com vocês. Quero dizer que eu estou na live da Rádio Mundial, para quem quiser estar me vendo, eu estou aí ao vivo, se quiserem estar lá também dando uma olhadinha. E dizer que no segundo bloco do programa eu vou estar atendendo vocês. Se quiserem ligar para cá, eu estou com o oráculo aqui, com o jogo de búzios, para perguntar para o orixá, perguntar alguma coisinha, nome completo, data de nascimento. O telefone da Rádio Mundial é 011-3171-0221, 011-3262-4490. Eu vou fazer agora a introdução do nosso programa de hoje, que no primeiro bloco eu vou estar dando uma palavra para vocês, porque eu acho que esse é o intuito do projeto do Sagrado Falando de Axé. É a gente falar de coisa boa, falar da nossa vida, porque a nossa vida também não é cercada só de coisas boas, né? A gente vive as adversidades da vida o tempo todo e a gente tem que saber entender, muitas vezes, a vida, saber, porque a gente questiona muito Deus na hora da dor, a gente questiona muito os deuses na hora do sofrimento e muitas vezes a gente fica buscando respostas, né? É isso que a gente faz, a gente vai ali, vai aqui, vamos buscar lá, vamos buscar, vamos tentar e a gente está sempre buscando. Enquanto a gente tem vida, a gente fica na luta e na busca, né? Procurando entender, procurando saber o que está acontecendo, o porquê que a gente passa, às vezes, certas situações na nossa vida. E hoje nós vamos ter um assunto aí bastante sério, porque está chegando as festas de final de ano, né? Agora vêm as confraternizações e, como a gente disse, vai ser um ano muito difícil, o ano de 2019. E hoje eu vou falar sobre os vícios, né? Sobre o vício da bebida, sobre os vícios da droga. Mas antes eu quero fazer aqui uma passagem bíblica para a gente poder entrar no nosso assunto de hoje, né? Se, pois, o Filho libertar verdadeiramente, sereis livres. João 8, versículo 36. Dizer assim para vocês, a gente quando fala de vício, né? Que seja o alcoolismo, que seja a pessoa que começa às vezes... Às vezes você tem alguém na família que bebe, acaba perdendo a identidade. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas a pessoa tem um coração tão bom, né? E, às vezes, no momento que acaba bebendo, acaba dizendo coisas ou agindo de forma muito errônea com as palavras, machuca as pessoas, acontece muito isso. Não só esse vício... Eu falo da bebida porque a bebida é um portal, né? A bebida é um condutor para outros tipos de vícios, muitas vezes. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas a pessoa só bebe. Tudo bem, a gente sabe que tem muitas pessoas que são somente alcoólatras. Existem outras pessoas que o álcool serve como trampolim para um outro tipo de droga, por exemplo. A pessoa fala a maconha, a cocaína, essas drogas mais venosas, que a pessoa fala assim, a maconha não estraga em nada, não atrapalha, eu já ouvi muito isso. A maconha não acontece absolutamente nada. É uma droga suave, a pessoa que utiliza, acaba utilizando sempre, curriqueiramente está utilizando. Só que, espiritualmente falando, agora nós vamos falar sobre alma, né? Nós vamos falar sobre que esse é o projeto de vir aqui, até aqui a vocês, para falar o que isso representa para a espiritualidade, de que forma você lida com isso na espiritualidade. De qualquer forma, você fica comprometido. Não tem meio termo na história. Ah, não, eu uso uma maconha, mas não faço mais nada, isso é natural, Deus aceita, eu estou sempre no equilíbrio. Muitas outras pessoas dizem assim, mas eu não atrapalho a vida de ninguém, eu não mexo com ninguém, eu estou na minha. Outras pessoas fazem, eu pago as minhas contas, então eu posso fazer o que eu quiser. Ou outras pessoas falam, não, eu estou acostumado assim, quem quiser me aceitar, vai me aceitar dessa forma. Mas a vida não é bem assim, né? A gente sabe que a vida não é bem assim, e toda ação tem reação, toda consequência que a gente faz na vida pode ter uma, pode ter, toda ação pode ter uma consequência muito triste. E essa consequência que a gente pode ter na nossa vida, pode ser consequência que você não volte atrás, não tem como voltar atrás. Então, aí as pessoas questionam assim, Ah, mas tem pessoas que erram a vida inteira e nada acontece. Eu conheço pessoas que foram alcoólatras a vida inteira, nunca tiveram problemas de saúde, não morreram de cirrose, morreram com outros tipos de problema. Também conheço pessoas que utilizaram droga e continuam aí vivas, né? E não tiveram outros tipos de problema, que poderiam ter comprometido a sua própria vida. Só que eu quero dizer a vocês que 2019 será um ano muito difícil, um ano de Ogum, esse Ogum vem pelo caminho das almas, é o Warren, então ele traz aí Nanã, ele traz aí Oiá, ele traz Abaluaê. Então muitas pessoas, pelo menos no meu jogo, no oráculo que eu jogo, através do jogo de búzios, eu consigo enxergar muitas coisas do ano e uma das coisas que eu fui permitido a falar aqui para vocês é que o índice de morte no ano de 2019 vai ser maior, o índice de mortalidade vai ser maior do que os últimos 10 anos que nós tivemos nesse nosso mundo, né? Então o que que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado porque esse era um ano de muitas cobranças. Ogum vem cobrando a sentença, Ogum vem fazendo ali a varredura, Ogum não trabalha sem Exu, o ano continuará sendo regido por Exu também, né? Então a gente sempre deve tomar muito cuidado, porque a gente fica comprometido com a nossa alma. E quero dizer assim, porque às vezes você tem alguém na família que é alcoólatra, você tem um filho, né, que bebe, ou você tem aí o seu esposo que bebe, ou você tem aí certos problemas com gente próxima que bebe. Eu digo, sofre todo mundo. Quando a gente tem alguém na família que tem vício, a família fica desestruturada, é como se fosse um câncer, porque o vício é uma doença também, é considerada doença, e é como se fosse um câncer, porque o câncer, quando alguém da família é cometido por câncer, muitas vezes, na família, todo mundo adoece, todo mundo fica triste, todo mundo fica muito molestado com o problema, né? Decepcionado com muitas coisas da vida, porque a gente, a primeira coisa que o ser humano faz é questionar, né? Uma mãe, quando tem um problema com o filho, às vezes ela tem três filhos, vamos dar um exemplo aqui, e esses três filhos, dois são perfeitos, não usam droga, não fazem nada, mas ela tem um que veio com probleminha, e esse usa droga, esse é mais, a cabeça dele é mais enfraquecida, ele gosta muito da rua, né? Ou senão ele bebe muito, ele fica muito sem caminho, muitas vezes na vida, e a gente questiona, onde foi que eu errei, meu Deus, né? O primeiro passo que a mãe faz é dizer, meu Deus, aonde foi que eu errei? E muitas vezes ela também se sente culpada, ou muitas vezes aponta o dedo pra ela, dizendo, a culpa é sua, né? A culpa é sua. Às vezes muitas pessoas dizem assim, nossa, mas ela errou muito na educação, ela errou muito na forma de tratar, muitas vezes isso é ruim, isso é muito ruim, porque não existe explicação, isso é uma prova, é um karma, porque a gente não sabe em que momento esses resgates vêm pra nossa vida, e a gente tá aqui pra resgatar muitas situações. Eu passei isso na minha vida, porque o meu pai, ele foi alcoólatra, né? O meu pai que me colocou no mundo, e judiou muito de mim, quando eu era jovem, muito pequeno, da minha mãe também, maltratava muito a gente, e eu sofri muito com isso, porque quando eu conheci o Orixá, eu conheci o Orixá numa situação que eu também tava com a vida dilacerada, com a alma dilacerada por isso, porque muitas vezes a gente fica muito machucado, e a gente quer entender a vida, a gente quer compreender. Então não adoece só a pessoa que está doente com o problema, né? Não é só a pessoa que tem o vício que fica adoentado, molestado, que fica com a energia comprometida, mas as pessoas que convivem com o problema também ficam doentes. As pessoas que convivem com o problema acabam adoecendo, fora uma série de outras situações que aí se a gente for entrar na espiritualidade com profundidade pra falar sobre o problema, a gente vai ver que a gente, como eu sempre disse, a gente vive em dois mundos, né? O mundo físico e o mundo que a gente não está enxergando, mas que a gente também está convivendo com ele, faz parte da nossa vida, que é o mundo espiritual. Então tiveram muitas pessoas que desencarnaram que eram viciadas, né? Elas eram muito viciadas, elas não podiam ver bebida, elas não podiam ver droga, elas não podiam, elas saíram daqui sedentas e o vício consumiram a vida delas. Essas pessoas não encontraram luz, muitas vezes não encontram luz fácil. Então quando a gente comete, quando a gente começa a iniciar os primeiros passos pra o vício, né? A bebida, pra o vício da droga, seja da maconha, da cocaína, ou seja o crack, ou seja qualquer outra droga, você pode ter certeza que você abre um portal pra entrar um desses eguns, né? Uma alma dessa, um encosto desse, e que não vai sair tão cedo. Então às vezes você faz as coisas, não é mais você que está fazendo. Às vezes você sente gosto, a pessoa não está nem bebendo, mas ela sente o gosto da bebida na boca, em casa, pra procurar o caminho de um bar, de um boteco, ou da bebida. porque ele começa a sentir, e o egun ele faz isso, ele começa a botar na cabeça da pessoa que está na hora dele ir pra rua, que ele tem que ir pra rua pra beber, que ele tem que ir pra rua pra poder ficar com a cabeça enrolada, com a cabeça comprometida, com a cabeça mais fraca, porque muitas vezes, quando a pessoa bebe, e ela modifica demais, já não é mais ela, já não é mais aquela pessoa. Ali pode entrar um encosto, pode entrar um, sabe, uma situação aí que a gente desconhece na espiritualidade, pode fazer loucura. Muitas pessoas fazem loucuras. O índice de suicídio está muito grande. As pessoas também estão matando as outras por poucas coisas. As mortes estão... A vida já não está valendo mais nada. Se você parar pra pensar, a vida já não vale mais nada, absolutamente nada. Então quando a gente está aqui, na Rádio Mundial, com vocês, abraçando vocês, e dizendo que a vida, ela tem tudo pra dar certo. Mas depende de nós também. Nós temos que acordar o certo dentro de nós. Nós temos que acordar essa força e dizer, se existem dois caminhos, e você conhece um, que você já sabe que dói, que machuca, que fere as pessoas que você ama, tente se ajudar e procurar um outro também. Tente achar um outro caminho pra tua vida. porque quando você é abraçado pela espiritualidade, quando você não está mais sozinho, eu conheci muitas pessoas que me buscavam e diziam, pai Anderson, o senhor me ajuda. O senhor me ajuda que eu preciso de ajuda. Eu não consigo parar com o vício. E depois do vício, depois que eu utilizo as coisas, eu tenho uma depressão tão profunda que eu tenho vontade de me matar, porque eu fico envergonhado das coisas, eu fico envergonhada das pessoas. A pessoa fica se sentindo destruída por dentro, fica com a alma dilacerada, a alma comprometida, a energia fica comprometida da pessoa, a pessoa não tem ânimo, vai perdendo o caminho, vai perdendo o caminho, vai perdendo o caminho, e cada dia que passa a pessoa perde mais o caminho. Depois chega uma hora que a pessoa não tem mais força pra absolutamente nada. Então quando a gente fala aqui de vício, quando a gente fala, é importante dizer isso, que se abre muito portal. O orixá se afasta. O orixá da cabeça da pessoa, ele se afasta, porque ele não gosta de ver isso, ele não gosta de ver. O que é o orixá se afastar? Aí você fala assim pra mim, ai pai Anderson, me explica um pouquinho o que é isso. A sua essência. Você se afasta de você mesmo. Você afasta você de você, você já não é mais você. E quando a gente passa a não ser a gente mesmo, a gente está afastando aquilo que a gente carrega, que a gente traz dentro de nós. Mas o orixá se afasta. Ele não fica aonde existe uma situação que você perturbe a tua cabeça, que você perturbe a cabeça dos outros. Tem muitas pessoas que não tem mais paz. Você acaba tendo contendas dentro da família. Às vezes a bebida atrapalha, você não sabe. Eu fui um menino que sofri muito quando jovem. Porque quando o meu pai chegava do bar e ele começava a conversar com a minha mãe, eu achava que eles estavam brigando, eu começava a tremer. Eu tinha seis, sete, oito anos. Eu me lembro que eu tremia, tremia de medo do meu pai bater na minha mãe, do meu pai maltratar a minha mãe. Então eu começava a tremer, tremer e eu ficava tremendo. Aí eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal. Aquilo me doía demais, sangrava dentro de mim. Tanto que a relação, casamento, união, era uma situação muito mal resolvida na minha cabeça, que eu achava que as pessoas tinham o mesmo problema que eu tinha em casa quando eu olhava as pessoas na rua. Eu falava, será que elas vivem as mesmas coisas que eu estou vivendo? Será que elas conseguem enxergar o que eu enxergo na minha vida? Será que elas têm essa falta de paz também na vida delas? E quando eu ia para a casa de alguém e que eu via e sentia que tinha aquela paz, aquela alegria, eu não queria sair de lá. Eu queria ficar lá quietinho, porque eu achava que ali eu estava acolhido. ali eu estava vivo. Eu não estava tão destruído como eu estava dentro da minha própria casa. Então, só para a gente entender o que a bebida faz, o que as drogas fazem com a pessoa. Esse tempo atrás eu fui procurado por uma senhora que o filho dela é um cirurgião cardiologista. E ele entrou no vício da cocaína. Ele estava se relacionando com uma mulher e essa mulher usava drogas e ele começou a usar a cocaína. Ele acabou com a vida dele. Ele teve que parar de trabalhar. Foi internado por diversas vezes. Fez vários tratamentos espirituais fora para poder resolver. E a gente sabe como é difícil, porque a pessoa também precisa querer. A pessoa precisa buscar ajuda. Porque no Brasil, a gente vive num país assim. Se você tem um filho com problema ou tem alguém da família com problema com crack, você quer internar, você não pode ser o consentimento da própria pessoa. Você não pode. É proibido a internação sem o consentimento daquela pessoa. Então nós vivemos num mundo onde você não pode muita coisa. A gente não pode ajudar da forma que a gente gostaria de ajudar. A gente passa a ficar a mercer de uma lei. que a gente possa ficar a mercer muitas vezes de um país que não cuida, que deixa crescer o negócio primeiro. Muitas vezes o negócio cresce, 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 cresce tanto que a gente pensa assim ah, mas o crack está distante da nossa família. Ah, eu estou vendo só na televisão. As mortes que a gente vê horrorosas estão só na televisão, só nos jornais de crimes, nos jornais que falam desse tipo de situação. mas não, gente. Tudo está muito próximo de nós. As pessoas estão vivendo no mundo da obsessão. As pessoas estão vivendo no mundo da não aceitação. Elas não aceitam perder. Muitas vezes elas não aceitam perder. Elas ficam cegas pelas paixões. Elas se destroem pelas paixões. É a espiritualidade cobrando. Os deuses cobrando cada vez mais. A espiritualidade está numa cobrança muito grande com o universo. Por quê? Porque nós sabemos que não estamos sozinhos e a gente não consegue enxergar isso. Muitas pessoas demoram muito para acordar. E sábio é aquele que acorda antes de estar no hospital, antes de estar enfermo, doente, acamado. Muitas vezes a pessoa que utiliza a droga não sabe o quanto mal ela faz para a família. A pessoa que bebe o alcoólatra não sabe quanto ela machuca uma mãe, quanto ela machuca uma pessoa de dentro da casa dela, de dentro daquele lar, quando ela bebe. Porque a gente não pode ser tão egoísta a ponto de achar que ninguém sofre. Sofre todo mundo da família e muita gente adoece dentro da casa, dentro de casa. Então a gente precisa acordar para a espiritualidade. Porque tem certas situações que a mãe, o pai, ou a gente, ou a esposa, ou o filho pode fazer por um pai, a mãe pode fazer, o pai pode fazer por filho e vice-versa quando é família. Mas existem situações que nós que estamos vivendo o problema temos que acordar a energia em nós e não achar que a gente vai enganar a cabeça porque a gente não tem esse poder. A gente não consegue enganar a nossa cabeça. Então, os deuses que a gente acredita e que eu sempre acreditei na minha vida são os deuses que eles não gostam de ver a nossa dor. Eles não gostam de ver o nosso sofrimento. eles não gostam de ver que a gente está ali naquela situação que está sendo destruído, destrutível para a nossa vida, que está destruindo a vida do outro também. Então, eles se afastam. Mas eles não se afastam porque, prestem bem atenção, porque eles não gostam da gente. É porque a gente perde a nossa essência e os deuses estão na nossa própria natureza, na nossa própria essência. O orixá fala na nossa natureza, na nossa alma. Então, quando a gente perde isso, eles se afastam. É a hora que você fica vulnerável, é a hora que pode acontecer uma tragédia, é a hora que pode acontecer um suicídio, um homicídio, né? Você pode aí, muitas vezes, ter isso. Isso não está longe de acontecer, porque a partir do momento que estamos vivos, não é só o que a gente vê na televisão, acontece com o outro, não. Muitas vezes, tem mães que já perderam filhos. E sabe a dor que se sente hoje? Muitas vezes, tem esposas que já perderam o marido e sabem a dor que se sente hoje. Muitas vezes, a pessoa tenta a vida inteira modificar alguma coisa, algo e não consegue. Então, vem as festas de final de ano, ótimo. as confraternizações, gente, olha, Natal, eu sei que é uma festa até muito difícil, porque é família, muitas pessoas sentem falta daquelas pessoas que já se foram, muitas pessoas, às vezes, não tem essa união toda para viver o Natal, as pessoas falam, ai, meu Deus, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que, é, encontrar todo mundo, como é que vai ser? É o que eu digo aqui. A espiritualidade, ela tem, ela, ela, ela tenta fazer com que você acorde para o equilíbrio das coisas. A gente precisa ter o equilíbrio de tudo, né? Então, muitas vezes, quando você consegue o equilíbrio emocional, você consegue o equilíbrio, você consegue conviver com as diferenças, você consegue conviver com as pessoas, você consegue lidar com todo mundo, sem que aquilo afete você. É isso que a gente busca na espiritualidade. É esse tipo de situação que a gente busca o tempo todo, né? E quero dizer a vocês que eu estou tocando na minha casa, hoje, é sábado, às 19 horas, quem quiser estar, tá, tá, tá indo lá, é só estar marcando por WhatsApp, dando o nome completo, eu, é, um quilo de alimento não pericível, né, a entrada. Quero dizer a vocês também que eu estou com as consultas, né? Muitas pessoas, às vezes, ela, eu estou dizendo aqui essas palavras, né, sobre o vício, porque é importante que se diga, porque a gente também não vai dizer isso a coisa boa, porque a gente está na época do Natal. A gente não vai só contar historinha, falar de presente, só porque está na época do Natal. Muitas pessoas já se preocupam com tudo que envolve a vida delas, né? Nós vivemos a realidade da vida, e a vida é feita das adversidades. Nós estamos aqui para as provas, e a gente tem que entender as nossas provas. E muitas vezes é buscar mesmo, a gente precisa buscar com muita força, com muito afinco, para que a gente possa ter resposta. E abrir mão de certas situações que até então viram cativeiro. Você está vivendo cativeiro. Você está preso, algemado. Você não consegue se desprender. Às vezes, você precisa de ajuda, mas deixa que as pessoas te abracem. Deixa a espiritualidade também te abraçar um pouquinho, né? Permita no teu coração. Abre uma brechinha dentro do teu coração. Quero dizer a vocês que eu estou atendendo por WhatsApp, quem estiver no interior de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Franca, tem Limeira, São Roque, Piracicaba, Sorocaba. Eu atendo por WhatsApp. É sobre depósito bancário, né? As minhas consultas, eu continuo dizendo para vocês, elas não são caras. Dá para você ter uma noção, uma direção, porque a gente precisa disso. Muitas vezes, a gente não sabe para onde a gente está caminhando. Dizer a vocês que eu estou no metrô, saúde, uma quadra do metrô, o meu telefone é 0, operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90, 0, operadora 11, 9, 8, 4, 19, 50, 90. Dizer a vocês que eu estou aí com a agenda ainda, vou continuar trabalhando para atender vocês, né? E dizer que nunca é tarde para a gente recomeçar a nossa vida. não é porque você passou pelas tempestades, não é porque você sentiu tanta dor, com tantos problemas, não é porque o vício te trouxe, às vezes, uma imagem ruim que você não, você não, você não, não há necessidade de você buscar ajuda. Ah, sim, nunca é tarde para você mudar, nunca é tarde para você se transformar, nunca é tarde para você aceitar que você não está sozinho. Então, a gente precisa, sim, a pessoa que é alcoólatra sofre a pessoa e sofre todo mundo da família. A pessoa que usa, ah, é uma maconhazinha, mas a maconha depois passa a não fazer efeito, a pessoa já vai para a cocaína. Ah, mas é uma, a cocaína um dia você já não tem mais o dinheiro, você vai para o crack. E quando você vê, você está destruído, quando você vê, você está acabado, você já perdeu para o vício, você perdeu para o seu negativo, né? Que é aquilo que é ruim e que é aquilo que eu sempre digo aqui, que veio para destruir a gente e que só está aí no mundo essas mazelas de alma, que são doenças de alma, que as pessoas saem daqui doentes dessa terra e no outro plano vai ter que se curar. De qualquer forma, leva um tempo e nós vivemos e temos que aceitar que nós estamos sozinhos, mas que vivemos também em dois planos, né? O plano espiritual e o físico. E a gente precisa aceitar isso, que muitas vezes é difícil para o ser humano, né? Então, meu telefone é 984195090, é 0 operadora 11, 984195090, e acredito que eu esteja falando essas palavras aqui, não foi por acaso, porque quando a gente lembra de festa, quando a gente lembra aí de família reunida, quando a gente lembra aí de um ano difícil que está chegando, um ano de luta, de batalha, a gente tem que ser vitorioso, então é um ano também de você planejar mudar a tua vida, transformar a tua vida, tentar ter resposta de situações que até então você não está conseguindo enxergar na tua vida, porque a gente não pode permitir que as nossas fraquezas tomem conta da nossa vida e da nossa cabeça. A cabeça é a síntese das encruzilhadas. É isso aí, daqui a pouco eu estou atendendo vocês, já, já. Eu quero agradecer o carinho de vocês, né? Entrem lá na live e dizer para vocês que o meu telefone para consultas é 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 dizer que eu estou ali no metrô Saúde, bem próximo de vocês, a linha azul, né? Para quem vem aí para a rodoviária, gente que vem do interior, eu também atendo para o WhatsApp, dizer que as minhas consultas não são caras e nunca é tarde para você tomar uma decisão. A vida é isso, a vida é você estar preparado para a diferença, estar preparado para você se modificar, estar preparado para acordar tudo que tem, todos os seus desejos dentro de você. Porque às vezes a gente se sente assim, quando é o assunto que a gente teve hoje, o assunto da droga, muitas vezes a pessoa com a droga, com a bebida, ela se sente um fracasso, ela se sente inútil, ela se sente amagurada, ela não tem força para recomeçar. Mas quando a gente é abraçado pela espiritualidade, a gente é abraçado pelos deuses, a gente encontra a nossa essência e a gente direciona a nossa energia para as coisas, a gente tem resposta com certeza. E é melhor que a gente comece a tentar fazer esse movimento agora do que tarde, porque a gente começa a perder pessoas que a gente ama e dói muito mais quando você começa a perder pessoas que você ama por causa de um flagelo que é a bebida, o alcoolismo, as drogas, que faz com que você fique aí com a vida devassada. É isso aí. Já tem a gente ligação na linha. Alô? Alô, boa tarde, Alô? Boa tarde, alô? Boa tarde. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta sobre o amor? Pois não, qual é o seu nome? Meu nome é Nácio, sou de Patiba. Data do seu nascimento? 13 de 2003. O que você queria saber? Eu gostaria de saber sobre o meu relacionamento. eu gostaria de saber se ele termina comigo ou se vai comigo daqui para a frente. Então, fica meu relacionamento amanhã. Obrigada, Alô. Manda. Manda. Vai acontecer sim, o relacionamento está acontecendo, vai acontecer cujas boas. Você está com encanto, agora procure manter firmeza na parte emocional, procure manter firmeza naquilo que realmente você quer, porque o caminho, você já está aí, você já está no caminho, as coisas vão começar a acontecer. É só você ter paciência com as coisas com relação a você mesmo. E é como eu digo, quando a gente quer, a gente, a gente, a gente vencer a gente mesmo, é vencer quase que o invencível, né? É aquilo que a gente, às vezes, muitas vezes, não acreditam que a gente pode, mas a gente pode. Então, só cuida de você com relação à parte emocional. É isso aí. Alô. Alô, é? Pois não. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, meu filho. Eu queria fazer uma pergunta, meu nome é Adriana, sou de 26 do 3,71, eu queria saber sobre a minha prosperidade financeira. as coisas vão melhorar, minha filha, espera só mais um pouco. As coisas vão melhorar, é porque você passou muitos ventos difíceis aí, esse ano não foi um ano fácil, mas vai ter uma abertura aí de caminho pra você. Ai, que bom. Não vai ser agora, tenha um pouquinho mais de paciência, que as coisas vão começar a acontecer. Tá joia. Viu? Tá. É isso aí. Obrigado, minha filha. Alô. Alô. Pois não? Oi, boa tarde, Paiano, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Meu nome é Jaliane, de Santana Araújo, a minha data é 25, de 10 de 80. Você queria saber sobre o quê? É que eu gostaria de saber qual é o próximo passo da minha espiritualidade. Eu estive há pouco tempo em uma casa de candombé e falaram que eu sou uma dandalunda rodante. E eu quero saber o que eu posso fazer agora. Qual o caminho eu seguir? Porque eu estou na casa de umbanda. Sim, você está na umbanda. Você quer saber se é o caminho mesmo? É que eu estou na umbanda e no candomblé. O que eu posso fazer agora para poder seguir minha vida, né? E eu quero saber de seguir. É, eu nunca oriento ninguém com relação a isso, porque, olha, minha filha, às vezes o jogo, né? Às vezes não. Muitas e muitas vezes o jogo não vai falar para você qual o caminho que você deve seguir. Por que que não vai falar? Porque esse caminho tem que vir do coração. Porque o candomblé é uma religião que não é para qualquer pessoa. E tudo o que é feito, tudo o que é... toda essa história do candomblé, você tem que estar de verdade dentro dele, né? Porque se você não amar de verdade o candomblé, você não consegue conviver com aquilo. Não consegue conviver. Porque aquilo ali é uma grande família e às vezes a gente tem que conviver com essas adversidades e você passa a... a ter que dispor de tempo para o candomblé, né? E isso é o candomblé. A umbanda é mais suave. Então muitas vezes você não precisa ter tantos compromissos como tem o candomblé. Você não precisa ter tanta responsabilidade como tem o candomblé. Mas o candomblé é uma religião linda, é uma religião que eu amo. Então eu não posso dizer para você qual delas você deve. Você deve seguir o teu coração e estar naquilo que o teu coração diz para você. Aonde você se sente bem, né? Porque a gente não pode fazer as coisas por obrigação. E o candomblé muitas vezes as pessoas elas se iludem muito porque elas entram achando que ah, é tudo muito bonito, é tudo muito... Mas é é tudo muito de responsabilidade. É tudo de muito compromisso. É tudo de você ter comprometimento com ele também. Porque os bolsos eles requerem isso. Hã? Estou rodante? Se você é rodante você está perguntando? É. Eles falaram para mim? Isso eu não posso dizer que pelo teu jogo pelo teu jogo parece que é sim. Agora você teria que fazer um jogo presencial para poder ver isso com você porque isso demora um pouquinho para apurar. É muito sério dizer se você é rodante ou não. Demora um pouquinho mais na mesa. Mas o jogo pelo jogo está dizendo que você tem esse caminho sim. Você é vudum se sim. Você é rodante. Alô? 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 Boa tarde, pai. Boa tarde. Abenço, pai. Oxalá te abençoe. Ô, pai, é o seguinte, eu gosto de uma colega lá da empresa e o nosso afastamento foi muita fofoca e mentira. Gostaria de saber se ela volta a amizade que tinha. Qual é o seu nome completo? Fabiano José Rodrigues. Data do seu nascimento? 23 do 10, 7, 5. Fabiano, tem alguma coisa que impede isso de acontecer? Tá? Tem alguma coisa que impede? O que que acontece? Essa pessoa que você está dizendo que você gosta e tal, ela é uma pessoa que é muito complicada e cismada. ela é muito cismada com as coisas. Então, assim, tudo que a gente quer conquistar na vida tem que ser com cautela. A gente não pode ir com fogo em cima da coisa. A gente não pode ir com muita... A gente pode ser foito. Ah, tem que acontecer porque eu quero, porque eu gosto. Tem que ser. Não pode ser assim. Às vezes, a gente, muitas vezes, come pelas beiradas pra chegar até onde a gente quer. A gente não vai direto aonde a gente quer. porque se você for direto aonde você está precisando e querendo a que aconteça, você pode assustar a pessoa. A pessoa fica muito assustada. Porque a gente, hoje, quando tem uma pessoa que chega do nada e diz assim, olha, eu gosto de você, as pessoas ficam muito apavoradas, ficam com medo. Então, tem que ser com calma, vá com paciência. Caminho, hoje, se você me perguntar, não tem. Não está tendo caminho no meu jogo. Passa a ser com o tempo isso mude. Às vezes, as coisas mudam também. Mas você tem que ter paciência, meu filho. Entendi. Alô? 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 Pois não? Pai, Anderson, queria perguntar uma coisa para o senhor na parte sentimental. Certo. Pode me perguntar, minha filha. Qual é o seu nome completo e data do nascimento? Beatriz 10 10 65. O que você queria perguntar? Então, eu estava no relacionamento e o que Deus tinha visto para mim se eu compensa voltar atrás ou se eu compensa seguir em frente na minha vida? Você está perguntando se você deve voltar atrás? Voltar com essa pessoa ou procurar um outro rumo, outra pessoa para mim? O problema é que envolve sentimento, minha filha. Você gosta da pessoa. Às vezes, a gente sabe que a gente vive entre a razão e a emoção. Entre a razão e aquilo que a gente pensa. Às vezes, a gente sabe que uma coisa não está certa. Muitas pessoas sabem disso. às vezes, uma mãe dá um conselho para um filho e ele sabe que ele está errado. Às vezes, a mãe dá um conselho para uma filha e sabe que está errada. Mas o que acontece é que o que a gente sente dentro de nós às vezes é muito mais forte do que aquilo que a gente pensa. A gente não consegue controlar aquilo que a gente sente. E a gente acha que está no caminho certo. Então, muitas vezes, o que acontece com você? Você sente, você é uma menina muito carente. Você tem que tomar muito cuidado com a sua carência. Eu acho que você deve procurar uma outra pessoa. Porque você vai ter um relacionamento com essa pessoa, mas vai ser do mesmo jeito que você tem tido. E você é uma menina que não aceita muita coisa. Você quer uma coisa mais séria. Então, só que você tem que ter paciência também um pouquinho com você. E com calma com o seu emocional, com aquilo que você sente dentro de você. porque eu sei que você é uma menina que por causa da sua carência você se apaixona e você fica comprometida. Você é muito inteira, muito verdadeira com aquilo que você acredita. Viu? Tá chefe, pai. Tá. É isso aí, minha filha. Alô? Alô? Pois não? Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode, pode fazer, minha filha. meu nome é Monique de Santos e queria falar sobre vida amorosa que eu tô solteira. Certo. Olha, minha filha, eu vou falar uma coisa pra você. Você já é uma menina sofrida na parte do coração. você é uma menina que já traz aí marcas de sofrimento no coração. Então, o jogo diz que as coisas vão começar a acontecer pra você daqui a pouco. Mas você, eu vou te dar um conselho de coração. Mude um pouquinho, não dê tudo que você, tudo de uma vez só. Deixa a pessoa conquistar um pouquinho você. Não vai se doando, querendo cuidar, querendo zelar, entrando na vida da pessoa assim de uma hora pra outra. vai com calma sempre. Deixa a pessoa se mostrar primeiro, vê se ela merece o que você tem dentro de você pra ela receber. Viu? Porque você é assim, você já sofreu muito e com você, você acaba se entregando. E você, sempre que você se entrega nas paixões, você sofre. É. tá chegando, não vai demorar, uma nova pessoa pra você aí. Não dê tudo de uma vez, dê devagarzinho, dê aos poucos. Tá certo, então, muito obrigada. Nada. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, minha filha. É, Maria Luísa. Abaixa o rádio um pouquinho, minha filha, abaixa o rádio um pouquinho. Tá, a área sentimental minha que tá meio turbulada. Oi? É uma turbulência, né, que tá acontecendo. Certo. Qual o seu nome completo? Maria Luísa Juliás. Data do nascimento? 24, 5, 7, 4. É, realmente tá mesmo, minha filha, tá com muito negativo aí, né? Sim. Tá com muito negativo, parece que a coisa não tá, parece que a coisa não tá, não tá tendo nem como ter diálogo, né? Não tá muito fácil de lidar com a coisa aí, não, parece que entrou uma situação, olha, eu vou falar uma verdade pra você, eu não vejo caminho, eu não vejo que isso vai durar, eu não tô vendo, porque tem muito negativo nisso aí, tá muito difícil a coisa acontecer, viu? Se é isso que você tá me perguntando, eu já vou te dizer, parece que existe algo que tá impedindo que as coisas aconteçam, com essa pessoa, tem possibilidade com outra, tem possibilidade com outra, porque tá surgindo outra pessoa no caminho, oi? Tá surgindo outra pessoa no caminho também, se tem outra pessoa no seu caminho? Tem, não agora, mas tem, daqui a pouquinho já vai entrar, tá ok, tá? nada. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é José, minha data de nascimento é 8 de março de 70, eu gostaria de perguntar, pai Anderson, se agora, nesse ano que entra, se num espaço de tempo curto ou médio, aí eu consigo organizar, resolver algumas questões financeiras. Vai conseguir, meu filho, você vai conseguir, mas preste bem atenção no que eu vou te dizer agora, você precisa se cuidar, espiritualmente, você tá precisando se cuidar, porque de um tempo pra cá, a tua vida tá numa inconstância que só Deus, né? Parece que você mais perdeu do que ganhou, parece que a vida fez você mais perder do que ganhar. Então, você precisa começar a cuidar de você, pra você ficar firme, para as coisas que chegarão aí pra você, que vai mudar, vai melhorar sim. E o senhor acha que demora muito? Não, não demora, não demora não, mas só um pouquinho, mas vai ter melhor assim pra você, pode acreditar, porque já tá chegando aí pra você. Aliás, você já tá esperando alguma coisa que tá vindo no caminho. Tem alguma coisa chegando aí pra você? Tá, joia, pai Anderson, muitíssimo obrigado e bom ano novo pro senhor. Nada, xé. Alô? Oi? Pois não? Oi, pai Anderson, oi? Abenção. Oxalá te abençoe. Amém. pai Anderson, é que assim, vai melhorar pra mim eu e meu marido, minha data é 11 do 12 de 66, o dele 16 do 4 de 67. Sim, você vai melhorar o relacionamento? Isso, porque ele tá afastado de mim. O seu nome completo? Oi? O seu nome completo? Rosângela Aparecida, Azevedo Barcelos. É, você quer perguntar se vai melhorar o relacionamento de vocês? Sim. Tem tudo pra melhorar, minha filha. Tem tudo pra melhorar. Sabe o que tá acontecendo aí? Parece que houve um desgaste. Vocês estão muito desgastados. Sim. Existe sentimento, mas há desgaste. Tanto de você, quanto dele, existe um sentimento. Existe sentimento. O que que a gente pergunta pro jogo quando tem caminho? A pessoa fala assim, pai Anderson, eu tenho caminho com o fulano, o que que eu vou perguntar pro oráculo? Se tem sentimento, se fulano tem sentimento por vocês e se fulano, e se você tem sentimento pelo fulano, se é verdadeiro esse sentimento. Tá. Se for... Tem volta nós dois? Hã? Vai ter a volta dos nós dois? Sim, porque tem sentimento. Há um desgaste. Houve um desgaste muito grande no relacionamento. Nossa, mas ele tá maluco. Ele olha pra mim e parece uma outra pessoa. É, mas tem que deixar passar o tempo. Vocês não têm diálogo. Não tem como conversar. Ele não... Eu quero falar, mas ele não deixa? Então, mas não é o momento de você falar também. Ah, eu sofro tanto. É, tem que ter... Às vezes as coisas são assim. É o momento de você se cuidar espiritualmente. né? Eu vou poder ir hoje falar com você? Pode. Pode. Eu tô lá a partir das 19 horas. Eu tô tocando na minha casa. É metrô saúde, né? Então, quem quiser tá indo, é só dar o nome completo no WhatsApp e tá indo pra lá. É um quilo de alimento não perecível, minha filha. Tá, tá. Eu vou levar. Muito obrigada. Nada. Dizer que as minhas consultas, né? eu estou no metrô saúde 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 Dizer a vocês que eu atendo pro WhatsApp no interior de São Paulo. Tem muita gente me procurando. Muita gente tá conseguindo até sem chegar até mim, conseguindo resolver um monte de situações porque começa a perceber um monte de coisa. Olha a importância de você saber o que tá acontecendo na tua vida. Você começa a acordar certas energias. Às vezes você tá lutando tanto por uma coisa e que às vezes o jogo fala pra você o caminho certo da coisa você chega mais rápido, né? Você não fica nesse sofrimento que você tá aí hoje. Muitas vezes o jogo te orientando é como eu sempre digo, né? A gente precisa de direção. A gente precisa saber pra onde a gente tá caminhando. Porque a gente é cercado de dúvidas o tempo todo, né? A gente precisa. Hoje você tem certas dúvidas, amanhã você terá outras que já não serão mais essas de hoje. E a vida é assim, é cíclica. Enquanto a gente estiver vivendo, a gente tá cheio de cercado de dúvidas, a gente quer saber o tempo todo o que tá acontecendo com a gente. O que que é? Pra que a gente não venha a ser surpreendido pelo destino, né? Então por isso que eu digo pra vocês, às vezes há uma necessidade de você buscar ajuda sim. Há uma necessidade em algum momento de você se direcionar pra aquilo que você tá precisando e acordar aquilo que você precisa dentro de você. Porque prosperidade é energia, alegria é energia, saúde é energia, felicidade, como todo mundo diz. Muitas vezes tá tudo dentro do seu estado de espírito. Eu conheci pessoas que você fazia um movimento pequenininho, não era nem uma coisa grande, era uma coisa que você dava uma chacoalhada na pessoa e soltava, a pessoa já encontrava a direção em dois minutos. Em dois minutos a pessoa dava um pulo que até eu falava assim, meu Deus, né? Porque a gente se assusta muito com a espiritualidade. Tudo haja, a gente sabe que tem que ter um merecimento, mas a gente sabe também que os deuses sabem o momento certo de trabalhar, os deuses sabem os momentos certos de fazer a coisa acontecer. Então você que tá aí hoje, a gente fez um programa hoje falando das drogas, de bebida, do álcool, né? O quanto dói, o quanto machuca, mas nunca é tarde pra você querer se livrar disso tudo. Nunca é tarde pra você pedir ajuda, porque a gente pode fazer tanto movimento na tua vida e muitas vezes você acordar a sua própria essência, que é o seu anjo da guarda dentro de você, o seu orixá pra te ajudar, acordar aí os seus guardiões pra poder te trazer equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente fica cometendo delitos espirituais na rua e uma hora a coisa pode vir pro nosso lado de uma forma tão ruim que não dá tempo nem da gente pensar. Quando a gente acordar a gente tá do outro lado, num outro plano já não tá mais nesse, né? Porque muitas pessoas foram assim. Então, é o que eu digo pra vocês, a gente não tá aqui na Rádio Mundial todo esse tempo falando o nada. A gente não tá aqui na Mundial tentando chegar até você, tocar teu coração pra não dizer nada. A gente tá dizendo muita coisa quando a gente tá aqui, né? E eu me sinto um missionário de Luguedé pra tocar teu coração, porque chega uma hora que a gente precisa acordar. Chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que você vê que você tá afetando outras pessoas da família, você tá machucando pessoas, você tá deixando as pessoas magoadas, feridas, com a alma doente, né? E muitas vezes não é só você sozinho. Quem ama você quer cuidar. Quem ama você quer te ajudar. e a gente precisa acordar essa energia dentro de nós, porque não é justo, não é justo com a vida e com a gente mesmo fazer machucar tanto as pessoas que a gente ama dentro da nossa família, né? Porque às vezes é com a droga, é com o álcool, agora vem essas festas todas, a reunião é de família, né? A gente quer confraternizar, é muita alegria, mas a gente tem que saber que muitas pessoas sofrem com problemas aí seríssimos com o álcool, problemas seríssimos com drogas e nessas épocas muita gente já fica com medo, né? Já fica aí pressionado, falando, ai meu Deus, como é que vai ser esse final de ano, essas coisas todas, né? Então a gente precisa se secar dos deuses, da nossa fé, do povo que a gente acredita e carregar isso com a gente. A gente precisa carregar isso. Então o meu telefone é 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 0 operadora 11 9 8 4 19 50 90 me coloco à disposição de vocês, porque às vezes a mãe consegue, né? A mãe consegue também transformar e mudar, às vezes você não consegue buscar ajuda para o teu filho ou o teu marido, mas você consegue se ajudar e você consegue se superar e a gente tem uma história na religião que é a ancestralidade. Quando a gente muitas vezes cuida da mãe, começa a cuidar da mãe, a gente começa a melhorar o equilíbrio da família, às vezes o filho melhora, do nada o filho começa a melhorar, às vezes o elo negativo está ligando os dois, as algemas, o cativeiro, já está ligando as duas almas, então quando a gente começa a tratar, a gente começa a mexer na ancestralidade, os ancestrais começam a trabalhar e as coisas começam a acontecer, tanto na mãe, quanto no pai, ou mesmo com a pessoa que está doente, a gente começa a transformar, porque as pessoas se lembram tudo, ah, eu vou internar, vai ficar numa clínica, ah, não, eu vou, ou se não, vou levar no psiquiatra, vai tomar remédio, porque tem essas clínicas aí do governo que você pode, como o CAPS, pode fazer tratamento, mas muitas vezes você precisa se cuidar espiritualmente. Dizer para vocês que terça-feira estarei aqui, às duas e meia da tarde, quinta-feira, às duas e meia, sábado, às três horas sempre, estamos com o Facebook do Sagrado, Sagrado falando de Axé, também temos aí o Instagram, o YouTube, que eu gostaria que vocês entrassem lá para se inscreverem no canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, Motumbá, Motumbaxé.